Apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Olá Eu sou Jorge Guitnauer E eu sou Roberta Costa Estamos convidando você para assistir o Correio da Manhã na TV De segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã O melhor do jornalismo na sua TVC A TV do Correio da Manhã Esperamos você! TVC, a TV do Correio da Manhã Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis Começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira Hoje daremos destaque à população muçulmana que vive em Petrópolis A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa Revogou na última quarta-feira medidas de fiscalização sanitária Abrangendo a empresa Fugine Alimentos Limitada No Dia Nacional da Imunização Comemorado hoje, sexta-feira A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro Por meio da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde Reforça com a sociedade a importância de se manter a caderneta de vacinação atualizada Principalmente para crianças e adolescentes Pela primeira vez em sua história A seleção brasileira vai usar um uniforme preto em protesto contra o racismo A equipe vai vestir a cor no amistoso contra Guiné No próximo dia 17 em Barcelona E a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul Por meio da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Agrário Lançou na Semana do Meio Ambiente O ponto de coleta de óleo e de pilhas e baterias O programa Trata Óleo é uma parceria da Secretaria com o Grupo Águas da Condessa E no Dia dos Namorados A economia deve movimentar 204 milhões de reais no comércio fluminense A data é comemorada na próxima segunda-feira O diálogo com o objetivo de levar o conhecimento sobre diversas culturas Eu sou Richard Stolzenburg E o Correio Petropolitano Debate está começando Olá, uma ótima tarde para você Sexta-feira, véspera aí de fim de semana, né? Mas é aquele feriado prolongado, como a gente comentou, inclusive Um feriado ontem de Corpus Christi E mais uma edição do Correio Petropolitano Debate Começando Viu, lógico, você é nosso convidado para participar Mandar sua mensagem, o seu recado A sua denúncia Pelas nossas redes sociais TVC Correio da Manhã No nosso Facebook E nosso Youtube Você também pode ficar por dentro de toda a nossa programação E da nossa equipe de jornalismo No Instagram Pelo Correio Petropolitano E também pela TVC Correio da Manhã A gente vai iniciar o programa de hoje Com um noticiário E a gente já fala sobre uma Uma notícia que envolve o Alimentos Que a gente, inclusive, já debateu aqui no programa Porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, revogou na última quarta-feira Medidas de fiscalização sanitária Abrangendo a empresa Fugini Alimentos Limitada Que fica localizada na cidade de Monte Alto No estado de São Paulo A empresa teve os produtos suspensos em março deste ano Após uma inspeção sanitária Com resultado insatisfatório Em abril, após adequações e reformas Nos procedimentos internos A empresa retomou a produção Comercialização e a distribuição Além do uso de todos os alimentos em estoque Mas a Anvisa manteve a suspensão Da fabricação de produtos Com ingredientes alergênicos E também a distribuição, comercialização E o uso de itens acabados em estoques fabricados Até o dia 27 de março deste ano Além de polpas de tomate Utilizadas como matéria-prima Fabricadas ou adquiridas até essa data Com a medida publicada agora Com a medida publicada agora Está liberada a fabricação de todos os produtos Incluindo aqueles com ingredientes alergênicos Também foram autorizadas A comercialização, distribuição E uso de produtos acabados em estoque na fábrica Produzidos até o dia 27 de março E de polpas de tomate Utilizadas como matéria-prima Fabricadas ou adquiridas até a mesma data A liberação foi possível Segundo a Anvisa E ela ressalta que foi após uma análise Dos registros do controle de qualidade da empresa E a ausência de resultados insatisfatórios Que representassem risco A saúde do consumidor Ainda de acordo com a Anvisa Os produtos que tiveram recolhimento determinado Não foram afetados por essa revogação E a Anvisa segue monitorando Do processo de recolhimento em execução pela empresa E é claro que essa análise Essa fiscalização é fundamental Até para que a população não chegue A consumir ali produtos de forma irregular Enfim, mudando de assunto A gente fala sobre a saúde Um tema mais uma vez Que a gente ressalta aqui no programa No Dia Nacional da Imunização Que é comemorado hoje, sexta-feira A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro Por meio da Subsecretaria de Vigilância E Atenção Primária à Saúde Reforça com a sociedade A importância de se manter a caderneta De vacinação atualizada Principalmente para crianças e adolescentes É importante que as mães, pais ou os responsáveis Levem os filhos à unidade de saúde Mais próxima da residência Para que os profissionais possam avaliar A caderneta de vacinação E realizar a atualização do esquema vacinal Que esteja incompleto ou em atraso Caso seja necessário A Secretaria ainda explica Que o país vive um período crítico De risco de reintrodução de doenças Já eliminadas A exemplo da poliomielite Que é também conhecida como paralisia infantil E é preciso eliminar a circulação do vírus do sarampo Que ainda acomete a população brasileira Nesse contexto, é fundamental melhorar a cobertura vacinal De todas as vacinas do calendário nacional de vacinação Que vem diminuindo ao longo dos últimos 10 anos E piorou com a pandemia da Covid-19 em 2020 Além da pandemia, fatores como as fake news E a infodemia, ou seja, de notícias falsas Associadas à falsa sensação de que não há mais doenças circulando Acabaram levando a uma desconfiança da população Sobre a importância e eficiência das vacinas oferecidas no país A Secretaria de Saúde ressalta que, além de seguras As vacinas estão entre as medidas mais eficazes Para proteção contra doenças imunopreveníveis O Estado do Rio de Janeiro possui cerca de 2 mil salas de vacinas Distribuídas pelos 92 municípios Com a aplicação das doses e de competências das prefeituras Dentro da estratégia de atenção básica A subsecretária ainda informou que desenvolve frequentemente Diversas ações conjuntas com as equipes de vigilância epidemiológica E de atenção primária dos municípios Entre as quais estão a realização de reuniões periódicas Para reforçar a importância da busca ativa de não vacinados A realização de visitas domiciliares E vacinação extra-muros Para atualização dos esquemas vacinais em atraso Além disso, a Secretaria de Saúde do Rio Também realiza aquisição de equipamentos Para doação aos municípios Com o objetivo de aprimorar a estrutura das salas de vacinas Há também repasses de recursos aos municípios Para que possam realizar compras de equipamentos Para as unidades de saúde com salas de vacinas Não deixe de se imunizar A gente inclusive comentou aqui na quarta-feira A respeito sobre até uma unidade agora de vacinação Que está ali no novo shopping Petrópolis Aqui na cidade E que tem esse objetivo de fazer aí Com que a população vá se imunizar Inclusive amanhã tem ação lá na localidade Tanto para vacina da gripe Quanto também para vacina da Covid-19 Pela primeira vez na história A seleção brasileira vai usar o uniforme preto Em protesto contra o racismo A equipe vai vestir a cor no amistoso contra Guiné No próximo dia 17 de junho em Barcelona A decisão faz parte das ações tomadas pela CBF A Confederação Brasileira de Futebol Após os casos de discriminação direcionadas pela torcida espanhola Contra Vinícius Júnior do Real Madrid Em um jogo do campeonato espanhol O atacante está convocado inclusive para a partida O protesto será apenas durante os primeiros 45 minutos No segundo tempo a seleção vai voltar a usar O tradicional uniforme amarelo Segundo dados da UOL Os jogadores de linha vão vestir um modelo desenhado pela Nike Inicialmente para os goleiros Após o jogo as camisas vão ser enviadas para autoridades da política brasileira Como por exemplo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Uma delas assinadas pelos atletas vai ser leiloada E o dinheiro doado para causas contra o racismo Três dias depois no dia 20 de junho em Brasil Joga contra Senegal em Lisboa Vinícius Júnior reclamou de ter sido insultado E chamado de macaco Durante um jogo entre Real e Valência No mês passado Que chegou inclusive a ser interrompido pela arbitragem Estes ataques levaram a procuradoria a abrir uma investigação por crime de ódio Categoria penal que na Espanha inclui crimes raciais Desde 2021 ele já foi vítima de 10 casos de racismo no futebol espanhol E a gente sabe que ainda falta muito para a gente combater o racismo Seja ele no esporte Seja ele no cotidiano No trabalho Na escola Enfim E que não só essa ação como o uso do uniforme preto seja realizada Mas principalmente a penalização daquelas pessoas que cometem esse tipo de crime Porque só assim conseguiremos combater o racismo Não só aqui no país mas também dentro de campo E claro em todas as esferas que envolvem a sociedade Já que a gente falou sobre esporte O atleta trihiense João Domingos levou ouro e prata no campeonato estadual de jiu-jitsu Mas quem fala sobre esse tema ao vivo aqui do estúdio é o nosso repórter Guilherme Matos Ele já está aqui com a gente Guilherme uma boa tarde para você Boa sexta-feira Duas medalhas no campeonato só que maravilha né Boa tarde Richard Boa tarde a todos de casa Exatamente isso né O Joel ele é um atleta que tem recorrentemente conquistado prêmios, medalhas E grandes feitos na carreira Principalmente nesse cenário de jiu-jitsu E nessa última semana que passou Ele conseguiu mais um feito desses Foi destaque nesse campeonato estadual que aconteceu E o importante desse campeonato que ele foi em homenagem ao Robson Grace Que era presidente da FJJ Rio Federação responsável por esse campeonato E ele acabou vindo a falecer no último dia 28 de abril E precisou e durante esse campeonato Ele foi homenageado, recebeu o nome do campeonato Que ficou com o nome de estadual Robson Grace Estadual Grande Mestre Robson Grace E o Joel foi lá e conquistou mais uma medalha Conquistou mais esse ouro, mais esse prata Ele recorrentemente tem se destacado Chegou ao Mundial de Abu Dhabi ano passado E ficou no top 3, recebeu o bronze Já foi para a França graças ao jiu-jitsu E ele vem cada vez mais conquistando essas premiações no cenário Inclusive a gente tem uma fala dele também a respeito justamente sobre esses títulos Não é isso mesmo? Exatamente Vamos acompanhar então a fala do Joel Esse último final de semana eu lutei o campeonato estadual de jiu-jitsu Pela federação FJJ Rio Que é a primeira federação de jiu-jitsu do mundo Uma federação muito tradicional Acabei sendo vice-campeão lutando no sábado com kimono E fui campeão lutando no domingo sem kimono Esse campeonato teve um ingrediente a mais Porque ele foi dedicado ao Grand Mestre Robson Grace Que era presidente da federação Acabou falecendo no mês passado Então o campeonato foi em homenagem a ele Para mim foi super importante participar Não só pelo peso que é o campeonato Mas também por ser em homenagem ao mestre Então o campeonato vai ficar marcado para a eternidade O campeonato por ser estadual Ele contou com presença de grandes competidores de alto nível E foi bem legal Aconteceu em dois dias E reuniram muitas pessoas do universo do jiu-jitsu Meu próximo objetivo agora é lutar o Grand Lã De outra federação Que é a federação AJP Que vai acontecer no próximo dia 9 Na sexta-feira Começa hoje na verdade Então não deu tempo nem de comemorar a vitória Exatamente Já vai para a luta de novo Bom, a gente agora fala sobre um outro tema Porque tem corredor aí que pode participar de disputas internacionais Não é isso mesmo, Guilherme? Exatamente Falamos de um atleta da região serrana Que disputou competições internacionais Vamos continuar nessa energia Porque o João Acholi Conhecido como Ratim Ele é corredor de trilha E já disputou no ano passado mundial em Andorra E agora ele está arrecadando verba Para ir disputar mais um mundial Agora em Maine, nos Estados Unidos Ele já vem também se destacando muito na corrida de trilha Tanto aqui na cidade Quanto em outros municípios Tanto do Rio de Janeiro quanto do Brasil Foi atleta revelação ano passado pela revista Trial Running Então ele é alguém que tem se destacado muito nesse cenário também E ele está arrecadando verba agora para disputar esse campeonato Vocês podem acompanhar tudo da Vaquinha Podem acompanhar o trabalho dele pelo Instagram Arroba João Underline Ratim Repetindo, arroba João Underline Ratim Bom, a gente vai acompanhar aí Lógico, torcer mais aí também pelo atleta Quem sabe traz aí mais medalhas Mais premiações aqui para a nossa região Sempre muito bom Mas a gente fala também sobre futebol Inclusive sobre o Petrópolis Futebol Clube Né, Guilherme? Você que entrevistou na semana passada O ex-técnico da equipe Vai trazer atualizações para a gente A respeito do calendário e também dos próximos jogos Exatamente isso No último domingo Petrópolis teve esse jogo contra a América A gente falou aqui que saiu com a derrota E saiu também com a demissão do Rogério Pina Esse desfalque ainda não foi suprimento A equipe ainda está sem o técnico principal E já volta ao campo nesse domingo Contra o Araruama Lá na casa deles Então é um jogo difícil Tem que manter o foco O Araruama é recém promovido Então se espera que o Petrópolis consiga se impor Mas mesmo assim é um jogo fora de casa Até o momento o Petrópolis anunciou as chegadas do volante A Araruama é um jogador Não tem referência ao time E ele voltou à equipe Depois de uma passagem pelo Tupi E volta agora Já está disponível para esse jogo Além deles Tiveram os anúncios da contratação do auxiliar técnico França E do analista de desempenho Daniel Vieira Esses dois cargos também foram vagados Com a saída do Rogério Pina E agora o Petrópolis já anunciou esse reforço Mas ainda não anunciou o técnico novo Pelo visto esse jogo Então contra o Araruama Quem deve ter o comando aí da equipe É o auxiliar técnico nesse caso Exatamente E agora e o Serrano Vamos falar também sobre o Serrano aqui no Correio Petropolitano Debate, Guilherme Vamos E o Petrópolis foi uma notícia assim Bem conturbada Bem não tão boa Já o Serrano está vivendo um momento muito bom A Copa Voltaço Sub-14 está acontecendo É um dos campeonatos mais importantes Do Sub-14 no Brasil Com várias equipes da elite da Série A Suas categorias de base estão disputando essa competição E o Serrano está se destacando muito bem Está fazendo uma grande competição E nas quartas de final É o único representante desses fora da Série A Porque o Serrano vai estar jogando nesse exato momento Contra o Corinthians E vem de um retrospecto muito positivo Venceu o Bragantino Venceu e convenceu Venceu por 3 a 0 Acabou conseguindo uma derrota contra a equipe que já foi eliminada do Fluminense Por 2 a 0 E estreou com uma vitória em cima do Cruzeiro por 2 a 1 Agora joga contra o Corinthians Simultaneamente esse jogo está acontecendo Flamengo e Vasco Com transmissão na Voltaço TV E também tem os jogos do São Paulo e Atlético Mineiro E tem Grêmio e Fluminense Falei que o Fluminense tinha sido eliminado Foi o outro Fluminense E esses jogos estão sendo Vão acontecer hoje É as quartas de final O Serrano tenta manter essa cabeça Manter a concentração Para conseguir se destacar mais E seguir adiante na competição Assim a gente espera Se a gente avaliar E aí outros grandes clubes Flamengo São Paulo Corinthians E até o próprio Fluminense São 3 de grandes clubes aqui do Rio de Janeiro Serrano se destacando aí No Sub-14 Assim a gente espera Vamos torcer para que O time Leão da Serra Possa se classificar para a semifinal É isso né Guilherme? É isso Obrigado pelas suas informações Um bom fim de semana Segunda-feira a gente traz mais um balanço aqui Das partidas realizadas Exatamente isso Richard Boa tarde Uma boa tarde para você A gente fala sobre um outro tema Vamos falar sobre Paraíba do Sul Porque a Prefeitura Municipal Por meio da Secretaria Municipal do Ambiente E Desenvolvimento Agrário Lançou na Semana do Meio Ambiente O ponto de coleta de óleo E de pilhas e baterias O programa Trata Óleo É uma parceria da Secretaria Com o grupo Águas da Condessa Neste programa Cada 2 litros de óleos usados Coletados e descartados corretamente Nos contentores presentes na Secretaria Municipal De Ambiente e Desenvolvimento Agrário Ganha-se uma pasta de sabão caseira Lembrando que é preciso estar com a conta de água em mãos Para comprovar que é morador de Paraíba do Sul Segundo a pasta Segundo a secretária Ivone Justin O descarte deve ser feito em alguma garrafa PET Após o esfriamento do óleo Em breve serão divulgados novos pontos de coleta Atualmente os pontos de pilhas e baterias serão dois Um na Câmara Municipal E o outro na Secretaria de Meio Ambiente As pilhas e baterias devem ser armazenadas Em um recipiente plástico reforçado Protegido do calor e também da umidade Fique aí para você então essa recomendação A gente traz aqui caso haja atualização Respeito dos novos locais aí De descarte correto Dessas pilhas, baterias e também do óleo de cozinha Mudando de assunto O IBGE vai divulgar no dia 7 de julho A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Pessoas com Deficiência 2022 Os dados abordados pela primeira vez nessa pesquisa Referem-se ao terceiro trimestre de 2022 Com o detalhamento geográfico para Brasil Grandes Regiões e Unidades da Federação Ou seja, os Estados Os comentários analíticos contemplam Vários indicadores relacionados ao tema No âmbito da educação, mercado de trabalho E características gerais deste grupo Entre os quais se destacam A prevalência da deficiência entre os grupos etários A taxa ajustada de frequência escolar líquida Das pessoas de 6 a 24 anos de idade O nível de ocupação A taxa de informalidade O rendimento médio real do trabalho Das pessoas com 14 anos ou mais de idade Foram realizadas comparações Entre as pessoas com e sem deficiência Afim de investigar as desigualdades Entre estes grupos A partir destes dados Será possível ter um panorama Descritivo da inserção no mercado de trabalho E da condição de estudo Das pessoas com deficiência A PNAD Contínua Identificou as pessoas com deficiência Seguindo as recomendações Pela Comissão de Estatística das Nações Unidas De modo a garantir A comparabilidade internacional Das estatísticas sobre pessoas com deficiência E quando a gente fala sobre a questão Das pessoas com deficiência A gente ressalta aqui também Até Petrópolis Porque foi realizada uma audiência Na Câmara Municipal A Comissão de Educação Que fez essa audiência Justamente para falar sobre a inclusão E acessibilidade nas escolas E a Secretaria de Educação Não esteve presente Inclusive que foi até adiada A audiência A gente comentou isso aqui No Correio Petropolitano Debate Ou seja, um tema importantíssimo E fundamental a ser analisado E também que a gente possa ampliar A acessibilidade e inclusão dessas pessoas A 14ª Conferência Municipal De Assistência Social de Petrópolis Já tem data, viu? Vai ser nos dias 16, 17 e 21 de junho E as inscrições estão abertas Tanto para delegado da conferência Quanto para ser conselheiro No BN 2023-2025 O último dia para se inscrever Para delegado e para conselheiro É a próxima segunda-feira, dia 12 Então fique atento a esse prazo As inscrições podem ser feitas De 10 da manhã até as 3 horas da tarde Na sede do Conselho Municipal de Assistência Social Localizado na rua 16 de março, número 183 No segundo andar, aqui no centro da cidade A conferência e o Conselho Municipal de Assistência Social São espaços de discussão, de participação popular Poder público e sociedade civil Que debatem juntos políticas públicas da cidade Na área da assistência social Para se inscrever, tanto para delegado da conferência Como para conselheiro no BN 2023-2025 É preciso ficar atento a algumas questões Cada entidade candidata pode se inscrever Um representante titular e um suplente Para isso deve apresentar no ato da inscrição O ofício da entidade assinado por seu representante legal As indicações do titular e do suplente Como CPF dos dois, cópia do estatuto registrado em cartório Cópia da ata de eleição da atual diretoria Também registrada em cartório No caso da inscrição para ser conselheira Preciso também participar de toda a conferência O que vai ser confirmado nas listas de presença Apresentar no ato da inscrição Além da documentação exigida no tópico que a gente comentou Ofício dirigido a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social Assinado pelo representante legal Manifestando a intenção de concorrer à vaga de conselheiro Já as inscrições para participantes e convidados Sem direito a voto podem ser feitas pelo site da Prefeitura Em www.petropolis.rj.gov.br Até o dia 15 de junho Vamos falar sobre o dia dos namorados? Está chegando e o próximo a segunda-feira Você que está em casa já comprou seu presente? Sim, não, alguns deixam para a última hora Enfim, a questão é que a Confederação Nacional do Comércio De Bens, Serviços e Turismo Estima que o volume de vendas do comércio varejista Fluminense para o dia dos namorados Deve totalizar 204 milhões de reais O carro-chefe das vendas e está associadas à data É o segmento do vestuário, calçados e acessórios Que tem a estimativa de movimentar em todo o país Mais de 1 bilhão de reais Seguido pelo segmento de utilidades domésticas e eletrodomésticos Que devem chegar a 782 milhões de reais De acordo com a Confederação O dia dos namorados deve totalizar No Brasil, mais de 2,5 bilhões de reais em vendas O resultado está acima do patamar pré-pandemia Que foi de 2,5 bilhões de reais em 2019 A pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas E pelo Serviço de Proteção ao Crédito Aponta que 61% dos brasileiros, dos consumidores Pretendem presentear na data De acordo com o levantamento 99,7 milhões de pessoas devem ir às compras aqui no país Um aumento de mais de 7 milhões e 600 mil brasileiros Brasileiros e brasileiras em comparação com o ano passado E aí, você vai fazer compra? Tem gente que aproveita esse fim de semana prolongado Para fazer esse tipo de coisa Ou até mesmo, às vezes, faz algo até mais especial Aluga ali uma pousada Ou até mesmo um hotel Ou faz um passeio diferente Mas é aquilo, né? A gente sabe também que não necessariamente o presente é importante Mas estar ali no dia a dia, prestando atenção Tendo cuidado, atenção, respeito Também são fundamentais Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas Esperam a análise do Instituto Nacional do Seguro Social INSS Para ter acesso a benefícios A informação é do último boletim estatístico Da Previdência Social que foi publicado em abril O número registrou um aumento Em comparação com o dezembro do ano passado Quando eram 930 mil pessoas A maior parte dos processos atuais Que são mais de 720 mil É a espera pela análise Esperam pela análise Há mais de 45 dias O especialista em Direito Previdenciário E mestre em Direito das Relações Sociais E trabalhistas do Washington Barbosa Ele explicou para a nossa equipe Sob esta demora na análise E o crescimento na fila de espera pelo retorno De acordo com ele, foi gerada Por vários aspectos O primeiro deles Pelo sucateamento do INSS Que perdeu vários funcionários Uma notícia desta semana Mostrou que eles estão trabalhando Com menos da metade dos funcionários Que trabalhavam há 10 anos Foi o que comentou o especialista Além disso A reforma da Previdência E a pandemia da Covid-19 Também foram fatores que contribuíram Para este aumento na espera Por aumentar o volume de análises Solicitadas ao órgão Já para o economista e professor Da Fundação Getúlio Vargas Renan Pierre Ele reforçou que os motivos listados Pelo Barbosa Destaca também O fato de que a população Está envelhecendo E isso exige mais do INSS Ele ressalta que Com a população envelhecendo Mais pessoas demandam aposentadoria E isso exigiria um crescimento Quase contínuo do corpo de funcionários Do INSS O que dadas as restrições fiscais do governo Nem sempre é possível Ele afirmou Mas é claro que a gente sabe também Que não é só porque Essas pessoas aí estão sem Se a população está envelhecendo Se a demanda aumentou A população também não pode ficar À mercê desses cenários Para conseguir ali o seu benefício A gente vai fazer um rápido intervalo No Correio Petropolitano Debate Na volta você vai acompanhar Uma reapresentação da entrevista Da entrevista que fizemos Com o Assim Armado Zafar Aqui no Correio Petropolitano Debate O intervalo é rápido E a gente volta já Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal Não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca perto de você Rio de Janeiro Atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo A festa, o bar Museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória E no seu coração Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Cidades maravilhas Campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro Que você já ama E o Rio Que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba Com planos a partir de R$ 84 A academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que incluem dança, bike, jump, wolf beat, step beat, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Vamos então já falar aqui a respeito sobre a nossa entrevista Aqui no estúdio para conversar com a gente Nós temos o Asim Ahmad Ele que é paquistanês E vai falar um pouco para a gente sobre a religião E sobre o Ramadã Basicamente o que é, como que funciona Tudo isso a partir desse momento aqui nesse bate-papo Que também tem o objetivo de levar para você um pouco de informação Do combate ao preconceito Inclusive aqui no Brasil A gente já apresentou diversas vezes aqui os dados referentes A intolerância religiosa Que infelizmente cresce ao passar dos anos Então vamos de alguma forma desmistificar tudo isso Seu Vassim, muito boa tarde e seja muito bem-vindo Boa tarde, assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamu aleikum significa a paz de Deus esteja com vocês E muito obrigado pela oportunidade E meu nome é Vassim Ahmad Zafar E eu sou de Paquistão Há mais de 29 anos estou aqui em Petrópolis E eu sou presidente da comunidade Armadia do Islã no Brasil E o que significa Armadia? Não é uma nova religião É um grupo pacífico do Islã E há grande diferença entre Armadia e outros grupos Que teve a profecia da chegada do Messias Prometido E outros estão esperando E para nós ele já chegou No século passado Ele nasceu O nome dele é Hazrat e Sua Santidade Misa Gula Mehmet Ele nasceu em Incadian Uma pequena aldeia da Índia E 13 de fevereiro de 1835 E se quiser posso mostrar a foto dele Aqui Esse seria o Messias Prometido, né? Sim E ele é fundador da comunidade Armadia Ele fundou essa comunidade 23 de março de 1889 Lá na Índia E naquele tempo Deus avisou a ele Que vou levar tua mensagem nos cantos do mundo Então muitos inimigos dele Fizeram brincadeira Que como é possível Naquele tempo não tinha essa tecnologia, né? Então hoje Nos cantos do mundo A comunidade já espalhou Mais de 215 países do mundo E estamos dando testemunho ao vivo Que Deus cumpriu essa missão Essa palavra Que ele falou com ele Então é muito importante Explicar Porque hoje Dentro do Islã Tem muitos grupos Então cada um Explica A religião Como Em nome do Islã Entendeu? Então Para nós É Como vocês prometiram Que ele Explicou Em detalhes O verdadeiro Ensinamento do Islã Então Cada país Tem um presidente Representante Aqui no Brasil Eu estou Nesse cargo, né? Nesse cargo, né? Isso Sim Eu queria até justamente Que a gente É importante Essa explicação Logo e no início Porque Inclusive A gente sabe Que em alguns casos Quando se trata de Islã Muitas pessoas Pensam Numa situação Apenas de guerra De conflitos E não é muito assim Eu queria que você explicasse Justamente Até essa diferença Também Dentro do Islã Até porque A comunidade de Armandia Tem sofrido Diversas perseguições Também Dentro do próprio país Exatamente Porque Como falei Que nós acreditamos Que o Messias Prometido Já chegou E outros Músulmanos Ainda estão Aguardando Inclusive Lá no Paquistão Oficialmente O governo Declarou Em 1974 Que os Ahmadis Não podem Escolher Sua religião Como o Islã Se querem Escolher Islã Então tem que Negar O fundador Da comunidade de Armandia E depois Em 1984 Assumiu Outro ditador De Al-Hak Quem Declarou E criou A lei Lá no Paquistão Que os Membros da comunidade De Armandia Não podem Ler o Sagrado Al-Corão Não podem Praticar Qualquer Ato do Islã É uma brincadeira O Sagrado Al-Corão Seria Digamos A Bíblia É nosso livro Divino É comum Entre todos Os musulmanos Para nós É continuação Da Bíblia E 100% É palavra De Deus E Deus Mandou Para o fundador Do Islã Mohamed Aqui dizem Mohamed Mas nome Correto É Mohamed Ele recebeu Através de Ângel Gabriel Parabenizar o Brasil E o povo Comunidade Comunidade em Londres E lá Ele orienta A comunidade Do mundo inteiro E como E como foi a sua chegada Valeu Assalamualaikum A paz de Deus Esteja com você É certo que dentro do Islã Tem uns grupos Que mostram fanatismo Ou pregam de ódio Em nome do Islã Pregam De violência Ou da guerra Mas É Só minoria E não é culpa Do Islã Cada religião Tem fanatismo Aproveitando Quero esclarecer Que Essa notícia Que nós Escutamos Homem bomba A mulher bomba E matar inocentes É totalmente Contra O ensinamento Do Islã Condenamos Totalmente Inclusive O fundador do Islã Falou Que quem faz suicídio É ilegal E quando uma pessoa morre Nós temos Uma oração De funeral Uma Pode dizer Que uma oração De salvação Então O fundador do Islã Falou Que quem faz suicídio Não pode fazer Essa oração Para ele E como que Pode pregar De ódio Ou Mostrar As guerras Se hoje Tem guerras Em nome Da religião É só político Nada a ver Com a religião Voltando Ao assunto Então Seu Comunidade Comunidade Amadir Temos Um Khalifa Khalifa Significa O sucessor Do Messias Prometido Então Nossa Toda Comunidade Bem organizada E ligada Com o Khalifa E para Para divulgar Islã E servir A religião As pessoas Dedicam Sua vida Os jovens Especialmente Eu também Me dediquei Minha vida Para servir A minha religião E depois Depende De sede central Onde eles Mandam E Antes Eu estava Em Guatemala E Quando Chegou a carta Que aqui tem A necessidade Então vai lá Eu pesquisei Sobre o Brasil E todo mundo Deu assusto E Pela essa imagem Pessoalmente Não queria vir Sim Mas para cumprir Ordem do Khalifa E minha missão Já cheguei aqui Mas Sempre Eu recebi Respeito Carinho Das pessoas E Com Esse Negócio Já cheguei Aqui no Brasil E Eu estou aqui Até que A sede central Quere E o Khalifa Então quando Querem ir embora Então Outro lugar E você Quando Aqui Em Petrópolis Desde Quando você Veio para o Brasil Há pouco tempo Na verdade Que a mesquita Foi construída Queria que você falasse Um pouco Para a gente Sobre a mesquita E Inclusive Que agora Também se tornou Parte De visitação Do turismo Aqui da cidade Sim Graças a Deus É Grande alegria Para Me E para todos Nós Que nós Conseguimos Construir A primeira mesquita Da comunidade Da comunidade Armadil Aqui no Brasil E Foi Fundada Em 2014 E Em 2016 Já Finalizou A obra E Essa mesquita Fica na Estrada da Saudade 215 E está aberta Para visita E Qualquer Pessoa Pode visitar E Inclusive Se alguém Querer praticar Sua religião Também Está livre Entendeu Então Nosso Califa Quando Teve A fundação Da mesquita Mandou Carta Que Casa de Deus E Deus É para Toda a humanidade Nós Não podemos Proibir A ninguém Então Qualquer Pessoa Pode visitar E Como que está Sendo a visitação Hoje Você acredita Que Ter A mesquita Hoje Como parte Do turismo Também De Petrópolis Ajuda A ter Movimento A receber Também Público Com certeza Porque quase Todos os dias Eu recebo Visita E Muitas pessoas Chegam De outros Estados Inclusive De outros Países Então Às vezes Visitam lá E às vezes Avisam antes Às vezes Na hora Então Sempre Bem-vindos E nós Temos A biblioteca E nós Temos Esse mesmo Livro Sagrado Al-Corão Em mais De Sessenta Idiomas Do mundo Esse livro É Original Um lado Árabe E o outro Lado Tradução Porque Nossa comunidade Sempre Pública Com texto Original Então Muitas vezes As pessoas Chegam De outros Países De outro Idioma Então Eu apresento Sagrado O Corão E outra Literatura Na idioma Deles Eles Ficam Encantados Então É bom Ligar antes Fazer Agendamento E Que nós Podemos Ficar pronto Para receber Com honra Com respeito Com amor E Senhor A gente Inclusive Falou Sobre Ainda Abordando A questão A gente Comentou Sobre Intolerância Religiosa Abordamos Um pouco Sobre a Situação Do Islã Até no Próprio País A gente Fala Um pouco Também Sobre uma Reunião Que vai Acontecer Agora No dia 30 De Abril Que vai Ser realizada Inclusive Na Mesquita Sim Queria que Você falasse Um pouco Sobre Esse evento Porque É um Evento Aberto E que Engloba Todas as Sim Graças a Deus Que a nossa Comunidade Armadia Sempre Tenta Aproximar Outras Religiões Criar Amizade Com Outras Religiões E Com Líderes Políticos E com O povo Então É um Evento Muito Bacana Que o Messias Prometido Começou Na sua Vida Se Chama Delsa Salana Delsa Salana Significa Reunião Anual E cada País Celebra Segundo A sua Situação E Condição E aqui No Brasil Cada ano Organizamos Essa reunião Anual E se Deus quiser Próximo dia 30 de abril Estamos Organizando 10 e 30 De manhã E quem quiser Pode vir Bem-vindo E nessa Reunião Anual Nós convidamos Os líderes Políticos Também Os líderes Religiosos Também E nós Escolhemos Um tema E cada um Pode falar Sobre Sua religião Inclusive Esse ano Coincidência Que tem O tema Interessante Que todo mundo Está Falando Liberdade Religioso Então Qualquer Pessoa Também Pode participar E se Um representante De uma religião Quere Participar E falar Alguma coisa Pode comunicar E podemos Encaixar Na agenda Então É muito Importante Para esclarecer As coisas E Para Dar Encentramento De paz E de tolerância É um ponto Importante Que os representantes Justamente Façam Essas reuniões Apresentem Até Para os seus Fieis Digamos Assim Essa mensagem De paz Já que a gente Vê infelizmente Diversos casos De intolerância Sim Porque Como chama Quando O povo Vê Que os líderes Religiosos São Juntos Com amor E paz Tá E lógico Que vai Diminuir Intolerância E Vai aumentar O Respeito Inclusive Quando Alguém Convida Sobre Esse tipo De evento Eu participo Não importa Seja uma Igreja Sinagoga Ou Qualquer outro Lugar Qualquer Templo De qualquer Religião Porque É Uma Coisa Fundamental Porque Se Os líderes Religiosos Não podem Dar Exemplo Como podemos Esperar Para os Seguidores Então Nesse Ponto É Muito Importante Organizar E Celebrar Esse Tipo De evento Quanto mais É melhor Inclusive Teve Um Recentemente Também No Instituto Municipal De Cultura O senhor Esteve Até Presente Sim Através Da Prefeitura Já Organizou Dia 12 De Abril Um Evento E Secretaria De ser Humano E Se Hoje Nós Vemos Divergência É Através De passar Tempo E Cada Um Explicando Segundo Seu Pensamento Mas Outra Coisa Se Houve Divergência Faz parte Da vida Isso Não Significa Ter Ódio Ou Puxar Seu Lado Que Meu Lado É Salvação E Outro Lado Não Entendeu Então Nesse Ponto É Muito Importante Criar Amizade Entre Religiões E Se Você Vê Que Uma Criança É Contra Você Então Esse Significa Mostrar A paz E Tolerância Mudando Um pouco De assunto A gente Fala Agora Um pouco Sobre O Ramadã Esse Período Que É Tão Importante Para Comunidade Do Islã Queria Que Você Explicasse O que Que É O Ramadã É Muito Importante Explicar Sobre O Mês De Ramadã Porque Muitas Pessoas Não Têm Conocimento E Por Não Ter Conocimento As As Vezes Levam Uma Imagem Que Talvez Esse Prático É Duro Na Verdade Que Quem Aceita Islãm Entra No Islãm Para Praticar Islãm Tem Cinco Pilares Primeiro Declaração Da Fé Lá E Mohamed É Fundador Do Fundador Do Islãm É Mensageiro De Deus É Propeta De Deus Segundo Pilar Oração Nós Redamos Cinco Vezes Por Dia Depois Terceiro Pilar É Jejum Quarto É Contribuição E Quinto Pregnação América Se tem A oportunidade Pelo menos Uma vez Na vida Então Também Temos Um Calendário Islâmico E Ramadão Na verdade É Um Nono Mestre De Calendário Islâmico E Neste Mestre De Ramadão Deus Mandou Enxerimento De Jejum Tá É Um Mestre Inteiro É Segundo O Sistema Lunar Às vezes Tem 29 Dias Às vezes 30 Dias Neste Ano É 29 Dias Que Começou 23 De Março E Vai Terminar Dia 20 Amanhã E 21 É É Nossa Festa Que Idul Fit E Se Quiser Pode Participar E Se Alguém Quere Conhecer Então Bem Vindo Na Verdade Que Jejum Não é Só No Islã Cada Religião Tem Sim Inclusive O Sagrado Alcum Fala Que Deus Obrigou Fazer Jejum E E Foi Prescrito Para Outras Religiões Também Só Que Islã Completou Esse Enseamento E As Pessoas Que Não Têm Conhecimento Acham Que Talvez Todas As Pessoas Fazem Jejum É Difícil Mas É Verdade Que Para Crianças É Difícil Idosos Por Isso Islã Isentou Que As Crianças Não Podem Fazer Jejum As Mulheres Grávidas As Mulheres Que Estão Amamentando Idosos Os Doentes Viajantes Não Devem Fazer Isso E Como Que Funciona Esse Jejum Tem Um Horário Determinado Existe Algum Período Específico Sim Esse Jejum Começa Uma hora Antes De Nascimento Do Sol Então Nós Acordamos E Podemos Comer Beber E Devemos Comer E Beber A Vontagem E Depois Até Pôr Do Sol É Proibido Qual Coisa Que Proibido Comer Beber E Ter Relações Sexuais Entre Maridos E Espós Então Essas Três Coisas É Proibido Mas Até Quando Começa Pôr Do Sol Tem Hora De Pôr Do Sol Pode Abrir Jejum Abrir Jejum Abrir Como Abrir Jejum Pode Beber Alguma Coisa Comer Alguma Coisa O Santo Profeta Por Exemplo Fundador Do Islam Abria Jejum Com Tamara Uma Fruta Sim Então Com Essa Tradição Muitas Pessoas Muitas Muitas Muçulmanos Tentam Abrir Com Tamara Mesmo Mas Não é Obrigatório Poder Abrir Como Água Ou Qualquer Comer Qualquer Coisa O O Jejum O Não Pode Nem Beber Água Quem Faz Jejum Nenhuma Gota Água Então Esse Jejum É Completo Como Falei Então Então Mas Quando Abri Jejum Então A Vida Normal E O Motivo O motivo Não é Ficar Fome O motivo Por exemplo Um lado É semelhante A Deus Que Deus Não precisa Comer E beber Então Um Seguidor Um Muçulmano Também Mostra Seu amor Com Deus E Outro motivo É treinar Os membros Para Os tempos Ruins Você Não sabe Que amanhã O que acontece Durante As guerras Terremotos Enchentes E Às vezes Não tem Comida Ou Bebida Então Seu membro Ou alguém É Costumado Então É facilita Outro motivo É que Quando Os Ricos Também Fazem jejum E sofrem Com fome Então Pode Chamar atenção Como os pobres Sofrem Quando eles Não têm Então Assim Chama atenção Para ajudar Os pobres Também E Outra coisa Muito importante É que os médicos Também Recomendam Fazer Esse tipo De jejum É bom Para a saúde Tira gordura E Deixar Alimentação E Além de Tudo O fundador Do islam Falou Que o motivo De jejum É aproximar A Deus O que significa Aproximar A Deus Deus é luz divina Que fazer Bondades Por isso O fundador Do islam O O Quem faz jejum Mas não deixa De falar mentira Deus não precisa Que ele fique com fome Não é jejum Para ele É só ficar fome Se Faz jejum Usa palavrões Briga com outros Ou rouba Ou assassina Então não é jejum É só ficar com fome Então Essa Essa mensagem É muito importante É fundamental Que Fazer jejum E depois Tentar Obedecer Mandamento De Deus Fazer boas Obras Entendeu Por exemplo Aumentar Sua esforça De fazer orações Ajudar Os próximos E Fazer outras Atividades Ler o sagrado O corão E depois Praticar Seu Rossin A gente está aqui Quase com 30 minutos De entrevista Algum outro ponto Talvez importante Sobre Esse tema Que a gente comentou Que a gente Que o senhor Queira abordar E só para a gente Ressaltar Qual que é o horário Também Dessa reunião Que vai acontecer No dia 30 Esse dia 30 De 10 e 30 De manhã E Vai durar Máximo Duas horas Depois Sempre Apresentamos Almoço Tudo gratuito E Já estou Convidando Diferentes Representantes E Muitas pessoas Já confirmaram Então Então Vai ser Bacana Para conhecer Mais detalhes Do Islã E da nossa Comunidade Armadilha Perfeito O senhor Obrigado Obrigado pela presença Sim Para finalizar Quero agradecer Mais de uma vez E sempre Mostrar Paciência E tolerância Como Com amor Com paz E com respeito Perfeito Obrigado Mais uma vez Pela presença Mais uma vez Obrigado E mais uma vez Assalamualaikum A todos Que estão Escutando E olhando E assistindo A paz de Deus Que esteja com você Muito obrigado TVC A TV do Correio da Manhã Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis A TV do Correio da Manhã